Ninguém se prontifica a ajudar O mundo deu as costas pra Kandam Então o país inteiro eu vou tomar Por meio dos poderes de Shazam Esse regime terrível fez todos sofrer Não se preocupe, Kandam, vi os libertar Só que pra isso um monstro eu preciso ser Como eu, um purgatório, todos vão queimar Com esse massacre eu vou chamar A atenção do mundo inteiro Todos os heróis vão me caçar Mas se preciso eu vou queimar o mundo inteiro Você não é mais nada Fiz volta a sua forma normal Gritando a palavra Agora eu dou o golpe final Vocês tão confrontando o país que eu lidero Sociedade justa não passam de estrapos velhos Vocês são sobre meu domínio, não adianta resistir A punição pra vocês, o meu povo vai decidir Não me arrependo pelos que matei Todos eles mereciam Esse é o monstro que eu me tornei Mas eu creio tudo o que diziam A punição que venderam, não eu sei Junte-se todos os heróis vão matar Vocês mataram toda a minha família Então saberá que vai haver uma guerra Vou me vingar dessa terra A minha família não posso mais ver Então esse mundo inteiro vai sofrer Eu vou gritar eternamente Eu vou gritar eternamente E com a minha família não posso mais ver Eu vou gritar eternamente Por meio da briga Dentro de um inferno negro, sofra com o desespero Um positivo, assim como seu país Arrancando a sua fase, aniquilo pela raiz Contra um Deus incapaz, resistência ineficaz Tempo já não sobra mais, um beijo que a morte te traz Os cintas são só crianças, mas curte mais pra mim Se cruzarem o meu caminho, se arrependeram no fim Fizeram a sua escolha, da morte, morte e verão Você é uma gatinha, provando guerra com um leão Fumaça, fogo e sangue, nunca irão me vencer Tiraram minha família, já não tenho nada a perder Junte todos os heróis, junte todos na terra E se também é do que causou toda essa guerra Você é o povo, escolha o inimigo errado Se nega minha vingada, será a mão de sua Saia da minha mente, logo eu vou te matar E você entenderá que vai haver uma guerra Vou me vingar nessa terra A minha família não posso mais ver Então esse mundo inteiro vai sofrer Eu já existo eternamente Junte todos os seus ataques, posso ver Sem piedade você vai sofrer Teres de retenção Invocador do bom Eu vou gritar o rei Chato De liberdade De cada O melhor da vingança Voltar Aventador de ser Lado negro Claro que você não pode ser